Bom dia a todos, agradecer a presença dos vereadores aqui presentes. Eu vou solicitar ao novo vereador, nós estamos dando início à primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, solicito ao vereador Natalino, por gentileza, que faça a leitura da solicitação do pedido de sede. O excelentíssimo senhor vereador José Roberto Matissegala, presidente da Câmara Municipal de Bauru, pedido de abertura de seio. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final ao presente, subscrevem no exercício de pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados no inciso 10 do artigo 18, nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, combinado com os parágrafos 3º e parágrafo 4º do artigo 18, todos da lei orgânica do município e segundo contido nos artigos 56 e 57 e seus parágrafos da Resolução 2390, Regimento Interno, assim requerem à vossa excelência a normal tramitação desta solicitação. de forma que, obedientes aos mandamentos legais, solicita a instauração de comissão especial de inquérito, que tramitará com prazo de 60 dias, abre aspas, 60 dias, fecha aspas, prorrogado, se necessário, nos termos regimentais, visando a apuração de responsabilidade do agente público, servidor e de eventuais terceiros, frente ao valor apurado, judicialmente de R$ 32.977.622.86, ofício requisitório no número 357-2017, objeto do projeto legislativo de número 2419, de autoria do senhor prefeito municipal de Bauru, para parcelamento do precatório oriundo do processo judicial sobre o número 0029354-03.2013.826.0071, segunda vara, fazenda pública de Bauru, eis que, em 15 de 8 de 2017, por meio de instrumento público, lavrado junto ao 27º tabelião de notas da capital, livro 2364, página 105, os requeremos, no citado processo judicial, cederam a título onerosos o equivalente a 59,27% dos seus direitos ao crédito acima indicado, a terceiro no valor total de R$ 600 mil, ainda frente ao valor apurado, judicialmente, de R$ 15.310.653,40, eis que a Secretaria de Economia e Finanças apurou valor diverso de R$ 12.852.234,40, junto aos autos do processo judicial sobre o número 0026538-19-2011.8.260071, da segunda vara pública de Bauru. Eis que se trata de gleba que integra a área de proteção ambiental, APAS, água parada, com 145 mil metros quadrados, bem como reserva estadual, conforme decreto editado em 1961, integrando a gleba na região pertencente ao entorno da Estação Ecológica Estadual Sebastião Aleixo da Silva, inclusive com servidão de distribuição de energia elétrica, linhão de transmissão e ainda o córrego paudalho, sendo que ambas as condutas sem tese ofendem ao artigo 10 da Lei de Número 8.429, traço 1992, tudo conforme documentos acostados neste pedido. Sala Benedito Moreira Pinto, em 10 de junho de 2019, assinado pelos vereadores. Diz, senhor presidente. Agradecer ao novo vereador pela leitura, lembrando, portanto, que é de conhecimento de todos que logo em seguida foi escolhido respeitando a profissionalidade partidária. Hoje estão aqui os membros, eu como presidente, vereador Jorge Barude como relator, vereador Chiara como Bremba, vereador Natalino como membro, vereador Marcos como membro. É uma honra receber, está prendendo também a vereadora Thelma Gobi. No dia 12, nós encaminhamos um ofício à Prefeitura Municipal de Bauru, solicitando o processo administrativo dos dois pedidos, o de quase 33, de mais de 14 milhões, o administrativo e o jurídico também foi solicitado. A peça que originou o processo dentro da Prefeitura Municipal, aqui também delimitou. Foi encaminhado pela manhã o documento, eu gostaria que a vereadora Chiara Ranier, a nova vereadora, fizesse a leitura do ofício do seu prefeito municipal, que acaba de chegar nessa casa, às 9 horas e 45 da manhã. Ofício 1271, barra 2019, de 17 de junho de 2019, prezado senhor. Tendo recebido ofício solicitando cópia dos processos judiciais número 0029354, traço 03.2013.8.26.0071 e número 0026538, traço 19.2011.8.26.0071, que tramitaram pela segunda vara da Fazenda Pública da Comerca de Bauru, bem como os processos administrativos que tramitam nesta Prefeitura, referentes às duas áreas, desde o momento em que os empreendedores deram entrada com a solicitação, encaminhamos a vossa excelência cópia integral dos processos administrativos 40.525,06, 41.796,13, 54.875,17, 36.762,11 e 55.883,10. Esclarecemos, outro sim, que as cópias dos processos judiciais serão providenciadas com a maior brevidade possível, considerando que os autos se encontram arquivados. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, atenciosamente, Clodoaldo Armando Gazeta, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente. Eu acredito, portanto, já enviado o processo administrativo, não impede, portanto, de que não interfira nos trabalhos, por exemplo, nada tendo em vista ao processo administrativo que nós temos que entrar. Eu gostaria agora, neste momento, de que abri espaço aos membros dessas comissões para que façam, desejam requerer ou fazer algumas considerações. Então, está aberta, neste momento, a fala aos membros. Senhor presidente, eu gostaria que fosse registrado os processos que estão aqui sob a nossa comissão, do que se trata cada um deles, porque nós temos o número no ofício, mas eu gostaria de entender o que cada processo, qual o conteúdo que nós temos em cada um desses processos. Tudo o que nós recebemos. Senhor presidente, eu também gostaria de estar fazendo um questionamento, um apontamento em relação do processo. Eu vejo que esse processo, até para quem está nos acompanhando, nós estamos ao vivo, através da TV Câmara, a digitalização desse processo, para que nós, realmente, mesmo tomamos conhecimento e ciência. Eu estou deferindo o pedido da vereadora Chiara Ranieri, para que o setor de aposentativo dessa casa, portanto, que faça o aposentamento dos processos separados, mas de uma forma única, numa peça única. Estou solicitando, portanto, ao aposentativo para que faça o mesmo. Solicito também ao presidente dessa casa, nesse momento, ao vereador, ao presidente dessa casa, o nobre vereador Segala, para que faça a digitalização de todos esses processos e que o mesmo dê ciência de todo esse processo digitalizado para todos os vereadores aqui dessa comissão e para todos os vereadores também dessa casa, os 17 vereadores. Por tratar-se de uma demanda financeira, então, eu tenho que encaminhar essa solicitação ao presidente dessa casa. Então, estou encaminhando, neste momento, um ofício, solicito que seja constado em ata essa solicitação, para que seja feita e encaminhada também essa decisão. Alguma mais consideração? Presidente, acho que eu não me fiz entender. Eu gostaria de saber o que consta em cada um desses processos, para que a gente registre o que foi encaminhado para a comissão. Só a capa, eu acho que já é o suficiente para a gente entender o que tem no conteúdo. Vamos lá. Entendido. O primeiro processo é o processo 0405-28, município de Bauru, Secretaria de Planejamento. Interessado, área floresta urbana, diretriz, João Luiz, Xermine Busato e outros. Processo, 40.528-2006. Interessado, João Luiz, Xermine Busato e outros. Origem, planejamento, descrição, diretriz e para parcelamento de solo. Então, este é o primeiro processo que consta, portanto, que está aqui diante da minha mesa. Segundo processo, 41796-2013. Assunto de 19 de outubro de 2013. Interessado, Poder Judiciário, segunda vara da Fazenda Pública. Origem jurídico, descrição do processo, ordem número 3234-2013. Procedimento ordinário, ação ordinária diária de indenização de requerentes. Eu acho que esse pertence a esse mesmo volume aqui, porque está endereçado a João Luiz Xermine Busato. Eu acho que é a mesma pessoa. Eu acho que esse processo faz parte desse. Esse faz parte desse. É do mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Veio misturado. Esse é o outro. Floresta urbana. Os três são florestas urbanas. Esse aqui é florestas urbanas. Esse aqui é florestas urbanas. Esse aqui é florestas urbanas. Esse também florestas? Sim. Esse aqui é florestas urbanas. Eu vou solicitar, eu estou requerendo a diretoria de apoio legislativo que faça duas cores separadas do processo. O primeiro processo, uma cor separada de floresta urbana e outra cor referente à desapropriação indireta do outro processo. Então, neste momento, eu vou ler, portanto, o relativo ao segundo processo. Este é o primeiro processo. O segundo processo é interessado. Poder Judiciário e LCN Comércio e Representação. Desapropriação indireta. Processo 36.762,11. Iniciado em 2 de 8 de 2011. Descrição, Poder Judiciário. Então, está, portanto, aqui separado neste momento e que seja separado agora. Então, eu estou solicitando que, neste momento, seja anexado cores diferentes, digitalizado e encaminhado os dois processos e dado ciências à comissão e a todos os vereadores aqui dessa casa. Mais alguma colocação? Senhor presidente. Bom, acho que, para que os trabalhos dessa comissão possam seguir em frente, acho que o primeiro passo de cada membro aqui é tomar ciência de toda essa documentação. Então, a partir do momento digitalizado e encaminhado para cada vereador, eu acho que a gente já pode ter um pouquinho mais de noção dos apontamentos de cada processo e que, nas próximas semanas, a gente já pode estar por dentro e, principalmente, já começar a chamar alguns atores para que a gente possa fazer alguns questionamentos, sem o ponto de vista. Vereadora Kera Ranieri. Eu gostaria de fazer um requerimento, presidente. Como nós estamos tratando de uma área em que se chegou a um valor que nós entendemos ser um valor fora daquilo que é praticado, eu acho que é importante que a gente entenda que aquela área da floresta urbana, ela compreende uma área um pouco maior, que é uma área que está prevista no plano diretor de 2008 e ela teve parcelamento de só, teve empreendimento que aconteceu dentro desta área e essa área que virou precatório é que foi proibida de parcelar. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos em mãos todas as matrículas daquela área completa, todas as matrículas para que a gente entenda quem são os proprietários e que a gente também tem em mãos a autorização de parcelamento de solo das demais áreas que compreendem essa área que foram autorizadas pela Prefeitura. Então, eu gostaria que fosse requisitado à Prefeitura que também viesse, como veio esse aqui, a diretriz de parcelamento de solo negado dessa área que virou a floresta urbana ali, que virou precatório, também viesse a diretriz de parcelamento de solo que foi dada pela própria Prefeitura para as demais áreas que compreendem essa área da floresta urbana. Eu gostaria de concentrar, num primeiro momento, nessa questão da floresta urbana, porque eu já li o processo administrativo da Prefeitura e, como não li ainda, agora que estamos tendo conhecimento do processo da outra área, eu entendo que, neste primeiro momento, seria essa solicitação específica sobre a área da floresta urbana. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação. as matrículas de todas as áreas ali que compreendem a área, mapa 5 do plano diretor, e todas as autorizações de parcelamento de solo destas áreas que compreendem também esta área. A entendimento de toda a comissão, em relação, portanto, deferido o pedido de V. Exª, eu gostaria também, neste momento, a solicitar e seja constado em ata também, para que o presidente dessa casa é, além de um funcionário que já está, neste momento, digitalizando todo o processo que venha secretariar, mais um funcionário para que venha secretariar a SEI, tendo em vista demandas de todos os requerimentos e ofícios que serão saídos, que serão produzidos, que o volume é altíssimo também. Eu gostaria de colocar a esta comissão também uma proposta de que seja feito um convite para que um representante da Ordem dos Advogados do Brasil se faça presente também, como convidado para estar presente, para acompanhar os trabalhos. Há algum questionamento? Presidente, portanto, deferido, portanto, a solicitação. Há mais alguma solicitação dos vereadores aqui presentes? Presidente, eu estou aqui dando uma olhadinha no que veio sobre o processo do precatório da Floresta Urbana, e não estou aqui encontrando, talvez não tenha vindo, e acho que é importante que a gente tenha, o processo da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos o processo registrado na Secretaria de Planejamento, nós temos o processo administrativo da Secretaria de Negócios Jurídicos, da Procuradoria, mas como se trata de uma questão de meio ambiente, uma questão importante, que tem implicado aí num grande, está implicando num grande passivo ambiental na cidade de Bauru, eu acho que seria importante que nós tenhamos também o processo da Secretaria de Meio Ambiente, das duas situações. Algum questionamento? Portanto, deferido. Atenção, senhores membros, eu vou solicitar a diretoria, eu vou solicitar ao consultor jurídico dessa casa também, para que façam análise logo ao término dessa reunião, em conjunto com os vereadores aqui, ou de forma individual, porque, na verdade, o primeiro processo que está aqui se diz interessado é o Poder Judiciário, e o processo que está ali é um processo administrativo, para ter clareza realmente se os dois que nós estamos aqui é administrativo, ou se um é administrativo, o outro é judiciário, pela forma que está colocada a capa aqui. Eu gostaria de solicitar também, para que viesse do Executivo Municipal, um ofício ao Executivo Municipal, para que caminhasse todos os pedidos de forma separada para esta comissão, de forma separada para que facilite o trabalho aqui dessa comissão. Eu estou abrindo a palavra para os demais vereadores também, que querem fazer algum encaminhamento em relação ao processo aqui colocado. Posso fazer? Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que fosse solicitado ao Cresce Local um laudo de avaliação das duas áreas. Um laudo hoje, vigente, sobre a floresta urbana e também aquela área rural que foi motivo de indenização agora recente. Por que isso que eu entendo necessário? Porque eu acredito que o laudo apresentado por esse órgão, eu não lembro se é o Giazoni que ainda que é o presidente, mas eu entendo que a Prefeitura hoje tem um convênio com essa entidade e muitos dos corretores de imóveis em Bauru hoje são eles que definem os valores que subsidiam a planta genérica. Então, eu gostaria que esse valor fosse atualizado, que fosse dado assim, qual é o custo do metro quadrado da floresta urbana hoje em Bauru? Qual é o custo do metro quadrado da área rural que foi objeto de indenização lá próximo ao Gasparini? Esse é um primeiro requerimento que eu gostaria de fazer. Há entendimento de todos os membros em relação à solicitação? Por essa presidência dessa comissão não saber se isso tem um custo ou não nessa avaliação, estou solicitando ao presidente dessa casa que defira o pedido do novo vereador, tendo em vista que faça o requerimento, tendo em vista custo ou não que seja realizado essa perícia e solicitado ao órgão competente. Pode continuar, senhor. Mais uma pergunta. Eu li o processo da desapropriação do caso da floresta urbana e a época, em 2006, quando houve a primeira negativa por parte dos proprietários em fazer o parcelamento de solo, que eles queriam na verdade fazer um investimento lá, quem, de uma certa forma, estava junto com o deputado do Rodrigo Agostinho, que era secretário do Meio Ambiente, era a secretária da época do planejamento, a Maria Helena Regitano. Eu não sei se o nome dela já foi aventado aqui, mas eu gostaria que ela fosse convocada para ser ouvida, porque hoje ela é uma servidora aposentada, eu não sei se a comissão tem prerrogativa para convidar ou convocar. Então, eu gostaria que ela fosse convidada ou convocada para que ela pudesse esclarecer quais os motivos, qual era a alegação em 2006 para a negativa do parcelamento de solo pretendido pelos autores. Deixa eu fazer a minha colocação aqui. Nós já vamos, portanto, dar seguimento, nós já temos conhecimento, vai ser definido para o pedido, vamos colocar em discussão, alguma divergência em relação à solicitação? Presidente, na verdade, eu gostaria de ouvir várias pessoas. Correto. Então, eu não sei se o momento de já solicitar que a gente encaminhe os pedidos para que essas pessoas sejam convocadas e que venham à nossa comissão deva ser agora, ou se nós primeiro devemos analisar e aí fazermos, então, a requisição de todas as pessoas que gostaríamos de ouvir. O que essa presidência está propondo nesta manhã é que qualquer deferimento aqui cabe à comissão, nós já estamos deferindo, agora o cronograma e a data a ser chamada será realizada pela comissão, logo em seguida, ao estudo de uma semana, no máximo, de todos aqui, na próxima reunião que nós vamos determinar aqui, que já se faça um agendamento de todas as oitivas que serão necessárias. Então, podemos trazer para a semana que vem uma relação de pessoas que queremos ouvir? É importante que já tragam já, dentro de uma análise que já foi feita. Nós já estamos solicitando a editoria de apoio legislativo de uma forma rápida, que faça a digitalização, lembrando aos vereadores que esse processo se encontra na casa e quando estiver digitalizado pode ser lido. e nós precisamos fazer um cronograma de ação de trabalho, debruçar nos processos para a gente ter todo o encaminhamento. Lembrando que essa presidência vai tomar a seguinte decisão, uma semana se discute o processo alencado a um processo e na outra semana a outro processo, para a gente ter esses dois encaminhamentos para que a gente possa saber no exato momento a que processo a gente vai estar tratando por semana. Só para retificar, o que eu pedi inicialmente não foi perícia, eu pedi apenas uma avaliação. Então, acredito que a perícia tenha custo, a avaliação não tem custo. Por isso, a avaliação já vai suprir aquilo que eu gostaria, que eu pretendo obter aqui para que seja juntado à presente SEI. E se puder elencar outros funcionários, se quiser deixar consignado, eu gostaria que fosse ouvir daqui a procuradora jurídica do município, a Adriana Rufino, porque ela foi a defensora do município no processo da floresta urbana. E gostaria também que no outro processo, já relacionado ao outro caso, foi o procurador que está afastado, o Ricardo Chama. São duas peças fundamentais. Eu vou solicitar para que todas essas solicitações doitivas, a partir do momento que cada vereador foi lendo, foi adaptando, que o mesmo de todos encaminhe para a presidência dessa comissão, que nós vamos estar colocando no cronograma de ações de trabalho que vai ser executados nos próximos dias. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Presidente, eu só queria ressaltar o que o vereador Meira colocou, principalmente sobre uma nova avaliação da área, mesmo que o intuito dessa SEI é basicamente em cima desse valor extraordinário e realmente que está sendo pago por essa área, a importância. Eu creio que no decorrer realmente das próximas reuniões, a vereadora Chiara colocou muito bem, são pessoas realmente importantes, que nós temos que ouvi-las para poder realmente as coisas puderam avançar e realmente chegar dentro do objetivo que realmente foi, de fato, instaurado nessa comissão especial de inquérito. Portanto, eu creio que esta reunião inicial faz com que nós já tenhamos um know-how de que existe muito trabalho, existem muitas ações, principalmente para que a própria administração pública nos ajude a encontrar realmente esses erros que estão realmente nesse processo e que nós, como a comissão, vamos aí contribuir com a população daquilo que realmente tem realmente procurado, realmente saber e essas informações cheguem de uma forma bem clara dentro dos questionamentos e apontamentos, não somente da comissão, como dos demais vereadores realmente presentes dessa casa. Era isso. Correto. Há um entendimento, portanto, da solicitação de um funcionário para secretariar, solicito ao presidente dessa casa que o secretário indicado para a comissão não seja comissionado, mas seja de carreira dessa casa para secretariar os trabalhos e, tendo em vista a quantidade de ofícios que tem que ser encaminhado, solicito que a proposta que seja feita pela diretoria de apoio legislativo e todos os encaminhamentos, solicitações que todos os vereadores façam diretamente a diretoria de apoio legislativo ou a quem o presidente dessa casa deliberar, que não seja feito pessoalmente a mim e nem no meu gabinete, seja respeitado o protocolo desta casa para encaminhamentos aí tranquilos relacionados à ceia. Mais alguma outra questão a ser colocada? Eu gostaria que fosse determinado o dia e o horário da próxima reunião. Obrigado. A terça-feira, às 10 horas. Eu vou, então, mais alguma coisa a ver tratar? Vereadora Caranera. Presidente, os processos ficarão disponíveis no apoio legislativo? Correto. E os requerimentos esses que nós fizemos agora, nós devemos encaminhar ao apoio legislativo? Qual é a minha proposta agora, neste momento, a que eu vou solicitar ao consul jurídico dessa casa? Se a gente já solicita o apoio legislativo, eu suspendo esses trabalhos ou se eu solicito a possibilidade, se o presidente dessa casa está aqui já, para que a gente já possa deliberar todos os assuntos e encaminhamentos do ofício, para que não haja nenhuma dúvida. Se tiver, o presidente deferir com o apoio legislativo, sentaria o diretor de apoio legislativo e o presidente, e a gente já deixa decidido quais são os ofícios a serem encaminhados, para que não haja dúvida, para que a gente não retorne aqui na próxima semana e diz não foi bem assim ou foi bem assim. Pode ser dessa forma que a gente não interrompa ou suspenda para alguns minutos até que vem aqui. Vocês estão entendendo a minha colocação? Eu queria fazer mais um requerimento, para também colocar no hall de oitivas, de convidados, porque eles não podem ser convocados, os autores da ação. Eu tive a oportunidade de conversar com o autor da ação, da Floresta Urbana, e eu acredito que, pelo que eu ouvi ao telefone, durante a conversa que tive, seria muito útil ouvi-lo aqui, para que ele possa relatar detalhadamente todo o passo a passo que ele teve, na sua intenção de buscar o investimento ali naquele local. Se ele não puder vir, que seja também, se for convidado, pode vir o advogado dele, que me parece que chama-se doutor Waldir. Então, eu entendo que essas duas pessoas que deram início a essa ação, eu vejo que o relato deles aqui, em demonstrar o porquê que foi negado, o passo a passo, as dificuldades que eles enfrentaram e por que culminaram na apresentação de uma ação, vai, de uma certa forma, esclarecer muito aqui quem, de fato, contribuiu para que o município fosse condenado, como agora nós estamos aí, que é objeto dessa Comissão Especial de Inquérito. Qual que é o entendimento que essa presidência tem, logicamente? Há alguma discordância? Não há uma discordância em relação ao qual o entendimento que essa presidência tem? Logo, a gente, em uma semana, faça toda a leitura, que é possível fazer leitura e questionamento. Eu acredito que os primeiros de a gente a ser convidado a estar aqui, a ser convocado, será, na verdade, os proprietários, os solicitantes, o jurídico da época, sendo ele o secretário da época jurídico e mais os procuradores que atuaram no processo. Nós vamos definir esse caminho. Nesse momento, agora, eu vou suspender rapidamente essa C para que nós possamos estar presentes aqui com o presidente e com a auditoria de apoio de ativo dessa Casa para definir todos os requerimentos que serão, a partir de hoje, protocolados e encaminhados por essa Comissão em especial de inquérito. Então, está suspensa a referida reunião às 10 horas e 34 minutos. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Voltando novamente, só sei que quero agradecer a presença do presidente dessa Casa, juntamente com a Diretoria de Apoio Legislativo. Sr. Presidente, há uma solicitação aqui dos demais membros de alguns encaminhamentos. O primeiro é que há um funcionário que está digitalizando a reunião. Nós estamos solicitando que esteja um outro funcionário que não seja de livre dominação, mas de carreira para secretariar, tendo em vista o volume de requerimentos que estão sendo solicitados a esta comissão. Então, eu gostaria, portanto, de ver, a Vossa Excelência, o deferimento de tal solicitação. Bom dia a todos. A presidência tem o máximo interesse em facilitar ao extremo o trabalho dessa comissão. O que depender da presidência, tenho certeza que da mesa nós também faremos todo o possível. O problema de indicar um funcionário não é dificultado, a não ser a escolha do funcionário. Nós precisamos verificar na nossa disponibilidade de funcionário alguém que atenda às necessidades que a comissão tem. Isso não dá para ser respondido agora. Nós precisamos levantar aí quem é que está. Nós temos funcionários em férias, nós temos funcionários que estão licenciados, e é preciso que a gente verifique o que a gente tem disponível, mas alguma providência nesse sentido vamos tomar, sim. O importante que foi deferido. Questão de ordem, vereador Roger Varude. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar, se for possível, como nossos trabalhos estão sendo filmados, se poderia ser também digitalizado e constar no processo, até mesmo no relatório final. Ele será colocado em mídia, como se fosse um arquivo digital, lembrando que, nesse momento, está sendo ao vivo também toda a transmissão da comissão especial de inquérito desta casa. Senhor presidente, houve uma solicitação que nós temos dois processos. O primeiro processo é o da floresta urbana, e o segundo processo está aqui, que é da desapropriação indireta. Que esse processo seja digitalizado. Eu não sei se a casa tem esse trabalho, a possibilidade de fazer esse trabalho, eu acredito que existe a digitalização, para que seja fornecido cópia a todos os vereadores da comissão, extensivo aos vereadores que quiserem também, dessa casa, aos 17 vereadores. Também não há nenhum problema, nós precisamos apenas definir a quantidade de material a ser digitalizado, para que a gente equacione o prazo de atendimento. Correto. Foi solicitado também desta comissão, para que seja feito um análise da avaliação da área, das duas áreas, pela Cresce, isso, correto? Pelo Cresce, uma avaliação. Eu gostaria que o vereador Meira colocasse a solicitação, reafirmasse apenas a solicitação, que já foi deferida. Na verdade, houve uma confusão em uma avaliação ou num laudo pericial. Na verdade, o que se busca, presidente, é apenas uma avaliação das áreas, hoje, objeto da Comissão Especial de Inquérito, tanto da floresta urbana quanto da gleba de terra, que foi idenizada agora recente, teve a última condenação, para se apurar o valor, hoje, vigente do metro quadrado dessas áreas. Apenas isso. Tanto da floresta urbana quanto da outra gleba de terra. Isso, a solicitação para que os técnicos, normalmente os corretores, que hoje trabalham em parceria com a Prefeitura Municipal, para o levantamento da planta genérica, que é o que define o valor do IPTU. Então, eu acredito que esses corretores, se houver uma solicitação formal da Câmara junto à Prefeitura Municipal, é possível que seja designado um grupo de corretores que possam avaliar as duas áreas, para que nós tenhamos aqui, juntado aos autos, o valor do metro quadrado de cada área, hoje, objeto de apuração por meio da CEI. Se eu entendi, vereador, nós faríamos uma solicitação de colaboração, é isto? Não vejo problema absolutamente nenhum nesse sentido. Acredito até que haja boa vontade em nos auxiliar. Se nós tivermos que contratar serviços, nós precisamos de saber como enquadrar isso na legislação, porque, dependendo de valores, coisas desse tipo, talvez a gente tivesse que licitar ou alguma coisa assim. Mas, se for na base da colaboração, a Câmara oficia sem problema nenhum e faz até as intermediações para que isso seja respondido em prazo muito rápido. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao presidente dessa casa, que gentilmente está aqui. A diretoria da Polisativa acabou de comunicar que todos os documentos que foram chegados a CEI até a data de hoje, amanhã estará toda digitalizada à disposição de todos aqui presentes e dos demais vereadores, que, assim, é só fazer o requerimento, será solicitado. Eu, como encaminhamento, nós solicitamos, senhor presidente, que os processos sejam marcados de cores diferentes, o que acaba de chegar, um relacionamento à desapropriação direta, outro relacionado à floresta urbana, que facilite o trabalho. Eu vou solicitar, para a gente dar encerramento a esta reunião, para que cada solicitação que foi agora apresentada, registrada em ata, que seja agora repassado ao diretor de apoio legislativo dessa casa, para que o mesmo já faça toda a digitalização, a escrita, e que essa casa já possa fazer, já possa assinar e já fazer a solicitação. Então, os membros de cada um que aqui estão e fizeram, as solicitações, a vereadora, por exemplo, a vereadora Kera Ranieri, que solicitou cópias do meio ambiente, já senta nesse momento com o diretor de apoio legislativo e já solicita a redação e essa presidência já assina para que nós possamos dar encaminhamento. Mais alguma colocação? Eu quero justificar o pedido meu no seguinte sentido. Eu tenho informações, eu não tenho certeza, de que a Prefeitura emitiu um boleto de pagamento de IPTU dessa gleba de terra da floresta urbana pelos valores da condenação. Ou seja, então a Prefeitura admite que o metro quadrado ali vale tudo aquilo. Então, eu gostaria exatamente que a Secretaria de Finanças também pudesse enviar uma cópia da segunda via do carnê do IPTU, dessa gleba de terra da floresta urbana e também de todas as áreas próximas, como a vereadora Kera citou aqui, as matrículas que compreendem a floresta urbana e dessas matrículas qual o valor que foi emitido do carnê do IPTU para ver se os valores são semelhantes. Eu gostaria de comunicar a referida comissão também que esse presidente divulgará os trabalhos dessa comissão através de nota imprensa que será divulgada após a reunião e que a emissão, e não caberá a mim nenhuma emissão neste momento de forma particular do que eu penso em relação a referido processo, pela independência que tem que ter de encaminhamento de a gente não condenar ou absolver alguém antes do momento. Então, nós vamos tratar de forma como deve ser tratada a todos esses processos, não emitirei nenhuma opinião pessoal em relação ao oitivo, o depoimento, ao não ser ao trabalho constante e um caminhamento que assim fará. A minha fala se dará como presidente através de nota que será emitida pela imprensa dessa casa em conjunto com todos os vereadores aqui presentes. Mais alguma outra colocação? O Solicidão Verador, a Thelma Gó. Da mesma forma que vai se enviar um convite, dando ciência das datas das reuniões da comissão, a OAB, eu acho interessante que seja também feito a Senag, que ali estão os engenheiros, que têm interesse em saber quais as medidas a serem tomadas. Então, fica aqui uma sugestão de que se estenda também à Senag esse convite. Há um entendimento dessa comissão? Então, a solicitação desse vereador é para que não encaminhe, que seja convidado a estar presente em relação ao trabalho, e isso se estende também à Senag. Mais alguma outra colocação? Então, solicito a todos os membros de todos os requerimentos que foram solicitados para que façam agora, nesse momento, uma reunião com o diretor de apoditativo dessa casa, dos requerimentos, e solicito também que os mesmos, até hoje, procurem também a diretoria para que faça a assinatura da ata de reunião. Portanto, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece, presidente, de todos, por encerrada a primeira reunião, às 10 horas e 47 minutos. Vamos passar para o Ronaldo agora, porque a gente precisa de... ... ...